Olha, após denúncias, a polícia fechou um ponto de comércio de drogas, isso em Paranaíba. O Jean Matins tem os detalhes, enche a tela do Pulseira, vamos lá. Olá, muito boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata, boa tarde Rodrigo. Isso mesmo, graças a denúncias anônimas, a polícia pôs fim aí nesse ponto de comércio de drogas. O fato aconteceu na última segunda-feira, por volta das 21h30. Um homem de 25 anos foi preso. De acordo com a ocorrência, a equipe de Força Tática da Polícia Militar recebeu várias denúncias anônimas informando que um homem de 25 anos estaria realizando comércio de drogas em sua residência. Segundo ainda as denúncias, era muito comum o fluxo de entrada e saída de pessoas usuárias de drogas no imóvel. Diante das informações, já há alguns dias, os policiais intensificaram ali o policiamento na região, sendo que no último dia 11, segunda-feira, ao passar pelo endereço, os agentes visualizaram o suspeito do lado de fora da residência, no escuro, embaixo de algumas árvores. E ao notar a presença policial, de forma repentina, levantou e saiu correndo, como se estivesse com algum objeto em suas mãos. Foi dada a ordem de parada para o mesmo fato, ignorado por ele, sendo alcançado já no interior da residência. Realizada a abordagem e busca pessoal, não encontraram ali nada de listo em sua posse. E o objeto, que estava em suas mãos, havia sumido. Questionado o porquê de sua fuga repentina, o mesmo disse não saber o motivo ali da sua ação. Perante as denúncias e a atitude suspeita, foi perguntado se haveria algum ilícito em sua residência, onde foi categórico em afirmar que não existia nada de errado em sua casa, autorizando ali a entrada dos policiais no imóvel. Ao realizar buscas no interior da casa, os agentes encontraram três porções de maconha, totalizando 11 gramas, uma certa quantia em dinheiro, entre notas e moedas, que totalizou ali R$ 512,75. Foi encontrado também um aparelho celular, onde o autor informou que seria de uma amiga que havia esquecido na residência. Mas, pelas suas informações serem desconexas e suspeitando da origem do aparelho, o qual estava sem chip, os policiais foram com o abordado à casa dessa suposta amiga, que não se encontrava. O homem, então, acrescentou que um outro amigo, um homem de 22 anos, saberia do fato e poderia confirmar sua versão sobre o celular, já que ele teria conversado com a suposta proprietária do aparelho em um notebook do amigo. Questionado o amigo de 22 anos, ele se disse desconhecer dessa situação, pois nem notebook ele possui. Diante dos fatos, o homem de 25 anos foi levado para a delegacia, juntamente com o material aprendido para as medidas pertinentes ao caso, onde foi preso em flagrante.